Sinto-me e sondo E não é tarde nem é cedo E assim eu cedo a sede em dia brada Cinco minutos não há de ser nada E dou sinal ao serafim, oh serafim Dá-me só cinco minutos do whisky Dois dedinhos de nada Só mesmo cinco minutos do whisky Cinco minutos e faço-me a estrada Está tudo bem, são só Cinco minutos do whisky Sinto-me solto, exalto-me e falo Do alto de um pedestal Em memória o remosso, sei, faço e posso E peço mais um afinal É que bem feitas as contas Não é tarde nem é cedo E assim decede sempre a própria sede Cinco minutos não há de ser nada Do sinal ao serafim, oh serafim São só mais cinco minutos do whisky Dois dedinhos de nada Só mesmo cinco minutos do whisky Cinco minutos e faço-me a estrada Está tudo bem, são só Cinco minutos do whisky E nisto o serafim quer fazer contas Diz que o bar já vai fechar Eu quero só mais Dois dedos de conversa Mais dois dedos de ferro Contra a sentença de prisão perpétua Dentro do heartbreak hotel Oh serafim São só mais cinco minutos do whisky Até eu me esquecer de mim Cinco minutos de nada Para tantos milénios de mágoa Estou quase bem Estou só A cinco minutos do whisky A cinco minutos do whisky Cinco minutos do whisky Cinco minutos do whisky